Olá, estamos de volta com o Falando Sério e hoje vamos falar de música o Rotary Club Sete Lagoas vai realizar a segunda edição do seu projeto Encanta Coração no auditório do Centro Universitário Unifem eu estou recebendo aqui com muita satisfação dois integrantes do Rotary Club Sete Lagoas amigo de longa data, Belé Quintão e Adriana Cordeiro que estão trabalhando na organização Belé, Encanta Coração é uma ideia sua, um projeto seu teve a primeira edição no ano passado e você se animou a dar sequência pois é, aquele Encanta Coração do ano passado foi aquele que eu carreguei o piano, toquei o piano e fui embora foi muito importante fazer aquilo, porque era um projeto meu e realmente o Rotary me proporcionou fazê-lo dessa vez, e como aquela turma toda vocês já conhecem aqueles caras, onde é que eu ia, eles iam atrás mas agora a gente vai fazer um projeto mais profissional então assim, ontem nós lançamos mesmo a Pedra Fundamental para Valer chamei o pessoal todo na regulagem porque vai precisar da ajuda de todo mundo que é um projeto para produção, não fica barato a produção e a gente vai trazer pessoal completamente novo, que a gente vai trazer dois músicos e professores lá de Itabirito a gente vai trazer a Orquestra Opus, do Maestro Leonardo e vamos trazer também um cara maravilhoso, que é o Osvaldo ele foi o cara que foi dos pioneiros do Minas ao Luar quando teve aqui em Sete Lagoas a primeira vez, quem era o cara que cantou lá junto com aquela orquestra todinha, aquele conjunto maravilhoso, era ele então a gente vai fazer realmente, vai encantar novamente os nossos corações você tem dois anos de roteiro? o cara, eu acho que nem isso, viu? eu fui na gestão do Nivaldo, exatamente porque o Nivaldo, você sabe da brincadeira que eu te contei, né? o Nivaldo, ele havia me chamado para outros roteiros, né? e eu ficava naquela, fiquei enrolando ele e quando ele saiu do Bucuri, eu brinquei com ele disse assim, um dia, se for presidente, eu não imaginava que seria presidente de novo, né? eu vou entrar aí ele pegou e chegou um dia e falou agora eu quero ver se você tem palavra ou não e vou ser presidente falei, ó, vamos fazer o seguinte apesar de eu ter falado, eu quero ver como que é o Roteiro e tal então eu cheguei no Roteiro Sete Lagoas para mim verificar se valia a pena porque eu acho que eu não tenho muito perfil de rotariano eu sou muito bagunceiro, você entendeu? então muito anarquista e aí quando eu vi as pessoas, o Derbe, eu vi a Tia Eusa fui vendo as pessoas que eu conhecia ali e eu achei o Roteiro muito diferente dos outros eu achei que ali o pessoal não estava muito preocupado em aparecer sabe, todo mundo muito centrado o pessoal muito tranquilo eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e tô aí o Univaldo, né, me deu a condição de ser produtor cultural do Roteiro e as ideias, a gente levou música, né, pra lá a gente levou os amigos da arte pra fazer tudo a terça-feira vai ser um jantar musicado e foi indo, foi indo e tinha uma, na agenda do Roteiro tinha dois dias guardado pro nosso Roteiro Sete Lagoas lá na Unifem e esse segundo dia, ninguém usava essa segunda opção dois dias por ano por ano, é são duas datas por ano, né e com isso, eu falei, não Univaldo, eu vou aproveitar isso o que você vai fazer, Bené? eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa lá pode falar que eu vou fazer, Bené? você vai fazer o que, Bené? eu falei, ó, eu vou montar um show vou montar um show lá vou juntar um pessoal de acordeão e tal e tal e vamos juntar e comecei a fazer e uma coisa que era engraçado você já sabe disso do Encanto do Coração porque todo lugar que eu ia, não, Bené? aquele pessoal encantou meu coração todo mundo, eu falei, gente, sai um nome aí Encanto do Coração e foi bacana que eles me apoiaram e a Nilson, a nossa nova presidente a presidente dessa gestão também apoiou a ideia todos os companheiros, né? apoiaram a ideia e a gente resolveu fazer o Encanto do Coração não vai fazer assim o 1, o 2, o 3 vai ser Encanto do Coração versão 2013 teve a 2012, agora 2013 e eu convidei duas pessoas para coordenar o meu projeto uma é a Adriana que é mulher do esposa do Rondon porque esses caras me surpreenderam eles foram fãs cara, elas me pediam autógrafos a hora que eu saí lá porque eles adoraram o show então eu falei, olha, nada mais todo mundo que está na coordenação desse show são pessoas que realmente gostaram muito do projeto e assumiram, vestiram a camisa do projeto então eu acho que vai dar muito certo vai ser bacana de novo vai dar certo Adriana, está quanto tempo no voto ali? alguns meses né? eu sou novinha mas houve algum motivo especial para você entrar para o voto? você tem já pessoas da sua família que já são votarianos, né? mas teve algum algum chamamento especial? é, um interesse sim participar, né? dos trabalhos sociais e aí eu fui convidada eu e meu marido e resolvemos, né? e nos surpreendemos estamos gostando muito estamos envolvendo com os trabalhos então esse evento é o segundo que nós estamos como coordenadores e aí compramos a ideia estamos vestindo a camisa esse ano formamos mais equipes no ano passado o evento Encanta Coração foi assim surpreendente foi um teve um resultado muito satisfatório então esse ano nós resolvemos formar mais equipes para trabalhar os companheiros estão empenhados trabalhando com afinco para que o resultado final desse evento seja realmente de excelência E como todas as promoções dos clubes de serviço Rotary a renda líquida será destinada a alguma entidade assistencial sim esse ano será destinada a algumas instituições o núcleo do câncer da oncologia oncocentro e a PAI Você já tinha alguma experiência nesse tipo de trabalho Adriana? Não, eu assim trabalho com a liderança há algum tempo e aí fomos convidados pela primeira vez foi no teatro para sermos coordenadores e aí deu certo e dessa vez o Bené nos convidou e ficamos surpresos também mas assim por gostarmos muito do último evento e assim acreditarmos no sucesso desse espetáculo e estamos aí junto com os outros companheiros trabalhando para realizar esse espetáculo Bené quando se fala em Rotary as pessoas quem não conhece esse universo são quatro clubes em Sete Lagos o pioneiro é o clube o Rotary Club Sete Lagos ao qual vocês pertencem e os outros três foram formados a partir de Rotarianos não é isso? hoje Sete Lagos tem quatro clubes serviços que convivem harmonicamente não é isso? é uma coisa legal essa questão porque existem diferenças claro que essas diferenças foram motivando outros Rotaries e outras ideias também mas assim na verdade todos os Rotaries trabalham com a finalidade não só os Rotary Club dos Sete Lagos como do Brasil como do mundo que é servir Rosalvo na verdade o objetivo é servir por exemplo esse trabalho que a gente está fazendo pô eu já fui em Belo Horizonte já fui em Itabirito já corri o que sobrar disso aqui da produção toda os gastos de produção o que sobrar vai ser dividido e nós não ficamos com nada a gente não fica com nada tira uma percentagem pequena uma percentagem pequena para a Fundação Rotária e o resto vai ser distribuído com as instituições e dessa vez a gente está querendo escolher escolhendo como no ano passado o núcleo do câncer mais a APAI então assim o Rotary é servir e companheirismo eu acho que é uma questão muito importante e essa ideia de servir é muito é o que mudou o mundo o Rotary ele tem coisas que já foram feitas estão sendo feitas até hoje aqui mesmo o pessoal o Adélio com as nascentes que é uma coisa a água a água é uma coisa séria para nós porque se a água acabar como é que vai ser? a gente fica sem luz mas sem água a gente não fica não então tem essa questão humanitária tem a questão ecológica por exemplo a polimielite o Rotary praticamente radicou a polimielite o Rotary doa todas as vacinas aplicadas no mundo exatamente esse dinheiro para a fundação Rotary que a gente todo evento tira exatamente para essa finalidade então assim por exemplo nós fizemos agora com esses catástrofes que tem por aí tem uma barraca uma barraca especial esqueci o nome da barraca que a gente comprou essas barracas inclusive o Rotary Sete Lagos fez isso comprou essas barracas e doou essas barracas para esses eventos como catástrofes suliname então assim esse é o objetivo servir e companheirismo porque é muito importante você saber que você pode contar com alguém né Rosalto a gente é companheiro há muito tempo é muito bom isso né você saber do companheirismo então o Rotary não é só aquele jantar que todo mundo fala não sabe vamos para não não é só isso o Rotary o jantar é uma forma da gente descontrair agregar naquele momento a gente conhecer mais as pessoas então assim agora nós da turma nova a gente realmente entrou como um avalante um tussimame na dentro do Rotary Sete Lagos porque a gente modificou muita coisa o Rotary estava meio parado o pessoal mais velho muito tranquilo nós entramos para bagunçar sabe e eu acho que a gente foi bem aceito lá dentro Adriana é uma monte de pessoa ela e o Rondon a gente foi muito bom ter assumido falei ó não conheço ninguém para coordenar melhor do que vocês porque vocês gostam do projeto a gente tem né Rosalto que trabalhar com quem realmente gosta e apoia o projeto da gente então eles dois ficaram assim apaixonados com o projeto então achei que foi muito importante chamá-los entendeu eles vestiram a camisa junto com os outros companheiros então foi muito bacana isso Adriana a gente que eu nunca pertenci a clube de serviço já fui convidado mas achei que não ficava compatível com a minha função de repórter mas o que se percebe é o seguinte que era um universo masculino e as esposas dos sócios seja Rotary seja Lions eram coadjuvantes elas estavam lá fazer companhia para os maridos a gente está percebendo uma mudança hoje por exemplo eu vejo nos clubes de Rotary com os quais eu tenho convivido mais há mulheres presidentes de Rotary como você vê isso essa mudança essa tomada de posição das mulheres eu vejo isso como uma quebra de paradigmas mesmo e assim é muito importante porque a mulher hoje ela vem se destacando e lá no clube mesmo nós temos as mulheres que estão envolvidas com os trabalhos as ideias nas equipes então a mulher hoje ela tem esse ideia o diferencial o pensamento então ela agrega então eu vejo isso como uma coisa muito positiva a atual presidente é mulher o próximo também é a próxima também será uma mulher porque os Rotary sempre já quando impostam um presidente já sabe qual será o próximo as coisas são feitas no consenso é a próxima será uma mulher você já pode adiantar quem vai ser podemos sim é Débora a próxima presidente nossa e aí Bernardo ser presidido por uma mulher como é a melhor coisa do mundo a mulher encanta a vida da gente você já imaginou sem a mulher que coisa chata que seria eu falo muito o seguinte Deus fez a coisa certíssima tirou a melhor parte da gente fez a mulher deixou o resto de porcaria brincadeira então é o seguinte eu acho assim a Débora a Nilza são duas mulheres e a Débora vai ser uma gestão diferente da Nilza porque cada um tem um processo e ela é uma rotariana que é outra coisa muito interessante que a Adriana poderia ser simplesmente a esposa do Rondon mas ela é mas é mimbla ela é ela é rotariana com certeza com certeza será porque todos vão ser presidentes só não vai ser se saíram cada um o seu tempo cada um o seu tempo vai ser presidente olha nós estamos terminando o primeiro bloco no próximo nós vamos falar especificamente desse show Encanta Coração que já tem data local tudo certinho já marcado no auditório do Unifé ok é você fica aqui é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto